Que genial, tirei o pé Apoiado aqui, tá bom Agora vamos descobrir isso aí Bora Sabe até que eu gosto Das brigas que a gente tem No momento falamos tantas coisas Palavras sem nexo que vem Mas você deve estar se perguntando Por que e qual é a razão? Eu vou te explicar e também acho E você também não faz a qual a minha filial É que depois da briga a gente faz amor Como nunca fez É que depois da briga a gente faz amor Como se fosse a primeira vez É que depois da briga a gente faz amor Como nunca fez É que depois da briga a gente faz amor Amando se fosse a primeira vez A rocha vai sair Mas você deve estar se perguntando Por que e qual é a razão? Eu vou te explicar e também acho E você também não faz a qual a minha filial É que depois da briga a gente faz amor Como nunca fez É que depois da briga a gente faz amor Como nunca fez É que depois da briga a gente faz amor Como se fosse a primeira vez Como nunca fez É que depois da briga a gente faz amor Como se fosse a primeira vez Como se fosse a primeira vez Como se fosse a primeira vez A rocha vai sair